Música Autoriza o árbitro A frente é que se foca, rola e a bola rola pra sempre você Falando o segundo jogo da noite aqui do Gisele Esportes, Inésio Goulini Olê, olá, o nosso time tá voltando pra que vai Pois é, me parece que a equipe... Vai daí, Jonathan Olha a bola trabalhando, sobrou pra ele, Anderson, Limpuma, jogada sensacional, sobrou pelo meio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Fique registrado nos anais da rádio que... Bem porque, Nadiana, olha... Olha aí, vem a forma de tal, sobrou pelo meio, atenção, boa batida... GOOOOOOOL Vai sobrar pelo meio, atenção, tenta sair pro jogo, já abriu a chegada pra nossa própria linha Atenção, Juan Juan tenta batida... GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pois é, mais uma vez o camiseta número 10, Anderson, bateu e o Maicon, ligadão, colocou pela linha de fundo Olha a bola batida... O eterno, o interminável, o indescritível... GOOOOOOOL GOOOOOOOL Abenço pra Coca, Coca domina, tem pra Lio Juan Preferiu o toque do outro lado, pra ele, Jeangen dominou Limpuma, jogada, pênalti Vou no fundo do barbando chiquinho, joga a emoção do rádio pra você Vai ser autorizado, vai pra bola, perna direita nela Foi, tomou pouca distância, correu, bateu, disparou Goool É boa, é boa, a bola cala bem, eu tô feliz nesse momento. É boa, é boa, a bola cala bem, eu tô feliz nesse momento. Seu torcedor, vai pra bola. Anderson vai ser autorizado. Vai correr pra bola, Anderson. Foi pra bola, tenta o toque. Gol! Gol! Quem desce agora a Vila Nova do outro lado, atenção, perde a bola. Soba pro Jean, Jean desce pra equipe agora do... Que é o forma total, bola batida! Simplesmente um golaço. Um golaço, garotinho. Um golaço. Você é demais. Você é sensacional. Rua, camisa número 10. Eu tô indo a vida. É a superma total! Gol! Vem todo o resto, vamos lá, na hora da rede. Eu tô feliz nesse movimento. Vem todo o resto, vamos lá, na hora da rede. Eu tô feliz nesse movimento. Esse pão de futsal na cidade de Nova Trento vai terminar, bola pra frente. O ouvintes e o caminho sobrou, é pra acabar. Gol Da classificação do Farma Total Vem lá o jogo do jurado Deportes Inácio Mourinho Farma Total consegue a classificação Vence pelo Blackout de 6x3